Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? É o Lucas Jacob para mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje, galera, vou estar mostrando para vocês alguma caixa que eu vou estar aqui. Comprei alguns produtos de reposição, o famoso pinga-pinga, aquela reposiçãozinha, só para não faltar a mercadoria e ficar longe, não ficar vazio. Então, fica até o final desse vídeo aí que eu vou revelar o fornecedor, tá bom? Fala aí pessoal, olha o que chegou para mim aqui ó. Chegou alguma reposição aqui. Um pouquinho de mercadoria, né? Vamos tentar abrir aqui com uma mão só. Mostrar para vocês. Tomar cuidado aqui para não rasgar, né? Já tinha um estileto aqui. Sem estileto agora fica mais difícil, né? Não dá para quebrar um raro aqui. Vamos ver. Dá para ter força. E aí? E aí? Ó, já estou vendo o carregador de uva aí ó. Chegou aí um pouquinho de carregador turbo, né? Pedir pouca reposição, né? Porque eu já tinha alguma coisinha aí. Então, é famoso pinga-pinga, né galera? É aquele lá que vendeu repõe, né? Vendeu repõe. Então, vamos lá. V8. V8. Esse daqui ó. Tipo C. Tipo C. Se eu não me engano, eu fico 5 ou 6 em cada. Agora eu não me engano. Esse daqui é tipo C. Esse daqui também é tipo C. Fica até o final desse vídeo aí que eu vou revelar o fornecedor para vocês, tá bom? Esse daqui é o V8. Então, ó. Peguei aí a 5, se eu não me engano mesmo, ó. 5 tipo C. 5 V8. Tá bom? Então, vamos deixar aqui do lado aqui ó. Mostrar para vocês. Ó, esse carregador aqui é legal para ter o turbo, né galera? Às vezes o pessoal, ele não quer aquele rápido, então o pessoal pega o turbo, né? Vou deixar aqui ó. Esse daqui é o turbo. Peguei uma caixinha de som também. Essa caixinha de som é muito legal também, muito top da Automex. Modelo A80. Peguei uns cabinhos de áudio, né? E vídeo. Para DVD, né? DVD, videogame, várias coisas. Peguei essa antena aqui também ó. Antena de Wi-Fi. E os pendrives. O famoso pendrive com música. Olha, tem até rap ó. Rap. X tudo aqui acústico. Vem ó, sertanejo no recitário. Sertanejo. Forró. Vem um legalzinho aqui ó. Deixar do lado aqui. Deixar do lado aqui. Pedir também galera, esse mini-game que para mim faz uns testes na loja, né? Para ver se eu consigo vender ele. Tem um rapaz que já está interessado já. Ele falou para separar para ele. Talvez ele venha buscar aí. Esse videogame que está na moda agora. Ele vem com mais de 10 mil jogos, né? E ele vem com dois controles. Vou fazer um unboxing dele para vocês, tá bom? Aqui. Daí tem essa antena aqui ó. Que é da simplesinha, né? Aquelas internas, né? Que ela não é externa, né galera? Essa daqui é aquela interna, né? Que é só para casa mesmo. Daí também peguei uma que é interna e externa, né? Que é essa mais forte, né? Mas é melhor ela, qualidade, né? Da Capibon também, marca boa. Peguei três caixinhas dessa mini-speaker também ó. É uma reposiçãozinha só, né? De leve. Só para manter aí o estoque. Para não ficar... É muito vazio a loja também, né? Daí de vez em quando a gente vai repondo. Logo vai chegar capinhas também de celular para mim. Então devagarzinho a gente vai manter na loja aí. Organizada na loja cheinha. Então esse daqui foi... Foi aí a... A abertura da caixa aí ó. Eu vou revelar o fornecedor para vocês, tá bom? Eu acho que o fornecedor ele mandou a nota por e-mail para mim ó. Deixa eu ver se a nota está aqui. É. Ele mandou por e-mail para mim. E eu não pedi a nota fiscal, né? Mas eles mandam a nota fiscal também. Então esse é o vídeo de hoje aí ó. Eu vou revelar o fornecedor para vocês. Esse fornecedor aí galera. Ele é o Juntos Acessórios. Eu acho que vocês já ouviram falar até no meu vídeo aí. Já recomendei eles, né? Então é um fornecedor muito bom aí. Que tem produtos de boa qualidade. E os preços deles também são muito bons. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E bora para o próximo vídeo, né? Valeu! Tchau!